Fala galera, aqui quem fala é o Denis, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o novo monitor Benkzoi XL2546, é a evolução do monitor XL2540, os mesmos possuem 240 Hz nativo de atualização, ele mantém a sua mesma estrutura, com shields, bordas e grafite fosco para não refletir nenhum tipo de luz, S-Suite, tecnologias consagradas a Zoe Brasil, Black Equalizer, Low Blue Light, Flicker Free e Color Vibrance. E o novo XL2546 possui a exclusiva tecnologia Dynamic Accurance, denominada Dyack. Aumenta a fluidez de cada movimento, uma maior taxa de Hz, assim você conseguindo controlar o melhor do seu spray. Outra tecnologia presente nesse monitor é o Low Blue Light, que permite que você corte em até 98% a emissão de luz azul, hoje presente em todo tipo de tela LCD, seja televisores, smartphones, monitores, prejudica a vista dos jogadores e usuários. É aquela luz que deixa o seu olho cansado, avermelhado, ardendo depois de uma longa jogatina. A tecnologia Low Blue Light permite em diferentes níveis você cortar a emissão de luz azul, assim você conseguindo manter longas horas de jogatina em nível alto. Há também o Color Vibrance, ele atua diretamente nas cores de todo o cenário. Se você mantiver 100% a vibração de cor na sua placa de vídeo, o monitor ainda te traz uma segunda opção, que é aumentar ainda mais em 10 níveis a saturação de cada cor. Em determinados jogos, como Club D ou Counter Strike, ter uma saturação alta determina você enxergar ou não um oponente. Ele possa ter escondido com a saturação de cor, você consegue identificar melhor uma imagem em movimento e assim abater seu inimigo mais rapidamente. Se inscreva no canal. Comforto e conveniente conectividade. Experimente crystal-clear motion com a groundbreaking NVIDIA G-SYNC display tecnologia que elimina screen tearing. An ultra-fast refresh rate de 144 Hz lets você batal-on, blur-free. Enjoy swift e responsável gameplay com um extremamente rapido 1 ms panel response time. E com a vivid quad HD resolution, você consegue todo o action em quase double o detalhe de Full HD. Going on a long mission? Change your angle. This monitor's full range of adjustability features lets you game comfortably for hours. Easily connect your PC via DisplayPort and add another device, like your gaming console, via HDMI. rely on the number one monitor brand in the world, powerful, comfortable, reliable, game your way with the uncompromising performance of the Dell 27 and 24 gaming monitors. E, GASer Music E, GASer Music E, GASER! Abertura 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 O que é isso? 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 HDR10 compatibilidade, so if you're streaming HDR content, you can watch it on your system. And also, even with IPS, it still just has a 1 millisecond response time. Now, I do want to talk about some of the physical features of this as well. When I was playing with it, I really liked the menu. The joystick on the back makes it so intuitive. Yeah, that's something we've been doing on our ROG displays for a long time. And in the manual, you'll find a ton of really cool features. We've got Asus Eye Care technology, which is kind of a blue light filter. We all know that blue light can make you a little agitated. It streams your eyes. Yeah, it streams your eyes. So having the blue light filter is good for extended gaming sessions if you're playing for four, six, or even eight hours if you're streaming or something. Can you tell me a little bit about the other features that are built into the menu, like the crosshair? Yeah, we've got these game visuals built in, so you can put a crosshair in the middle of your screen. You probably wouldn't want to do it in competition. It might be considered cheating, but if you want to go around no-scoping people, it's a cool feature. You can also even put a FPS counter on the display without doing it through software. And it has other things, like if you're doing multiple displays, it'll put up alignment markers so you can have your displays perfectly aligned. And you have plenty of ports on the back, too. There's DisplayPort. Yeah, DisplayPort and then dual HDMI. Well, that's exactly what I would need because I always use DisplayPort since I'm a big G-sinker. Thank you, everyone, for watching this video. And, of course, if you're interested in more NVIDIA GeForce content, make sure to subscribe to our YouTube channel. I'm Shannon Morse. Thanks for watching.